Olá pessoal aqui do canal Receita Cris Favo de Mel Pessoal olha a delícia que nós vamos fazer hoje Esse suco pessoal Uma delícia pessoal Feito com muito amor Muito carinho pra você mesmo Então pessoal fica até o final do vídeo O vídeo vai ser bem rapidinho E eu vou falar pra que serve cada elemento Que vai participar desse suco E eu tenho certeza que você vai gostar muito mesmo E esse suco é saboroso Uma delícia Então vamos lá pro nosso vídeo Olha só pessoal Então vamos gravar o nosso vídeo Do nosso suco maravilhoso Pessoal o gegibre Olha só eu vou usar essa quantidade Você pode usar a quantidade que você quiser É a gosto Ele ajuda no metabolismo e no intestino Vocês sabiam disso? Muito bom Ele acelera aquele metabolismo que é lento E o abacaxi pessoal Ele é um diurético E facilita na digestão E ele ajuda na digestão Alguma coisa que você comeu Que não fez muito bem Ele vai te ajudar a digerir Aquele alimento E agora pessoal eu tenho a laranja Olha só Uma laranja eu vou colocar nesse suco Ele ajuda a desintoxicar E acelerar o intestino também Você que tem intestino preso Faça esse suco que é maravilhoso também Então vamos lá pessoal Vou começar aqui Vou colocar a minha gengibre Gengibre é a gosto Tá bom? Meu abacaxi Uma rodela eu tenho E também agora pessoal Vou colocar uma laranja Tirada da semente Tá? Olha só Aqui tá todo o mesmo ingrediente E agora eu vou acrescentar A minha água Isso aqui vai me ajudar bastante Vai ajudar você A acelerar o metabolismo Você que tem o intestino preso Também é muito bom mesmo E fora pessoal Que a laranja Ela tem a vitamina C Então vamos bater O nosso suco maravilhoso Tenho certeza que você vai gostar Tenho certeza que o gosto Vai ficar maravilhoso também Vamos bater Olha só pessoal Já batido O nosso suco maravilhoso Maravilhoso Agora vou colocar aqui no copo Pra vocês verem Pessoal Uma delícia Olha só o tanto Que vai me render esse suco Olha o tanto Que ficou no liquidificador ainda Vai dar mais ou menos Uns dois copos e meio Olha só pessoal Maravilhoso esse suco Muito rico Rico que eu falo pessoal É nas propriedades Que ele oferece pra mim Me oferece pra você Tá bom Olha só Um vídeo rapidinho Simples Mas feito com muito amor Muito carinho pra você Tá bom Muito obrigada Por ter ficado até o final do vídeo Que nunca venha faltar O cupom de cada dia Na tua mesa Jesus te ama Jesus te ama tanto Tá bom Fica com Deus Pessoal Até o próximo vídeo Compartilha esse vídeo Pessoal Com as pessoas que vocês gostam Deixa o seu joinha Você que não é inscrito Se inscreva Quando você deixa o joinha Mais pessoas Verem esse vídeo É igual se você estivesse compartilhando Tá bom Um beijo no teu coração E vamos lá pessoal Mete o dedo aí no like No joinha Até o próximo vídeo Tchau pessoal Na paz do senhor